Chate, eu quero ir agora pra outro planeta, e não é Plutão, mesmo porque Plutão não é mais planeta, ou voltou a ser, não é né, não é, não é, que é o nosso amigo, que está agora no mainstream, o nosso amigo Chaves 3D, que a gente assiste já tem um tempão e tá viralizando agora no Twitter, hoje eu vi um TikTok com isso aqui, né, e a gente já assiste há um tempo, e aí eu fiquei alguns, uns, 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 uns. uns dois meses sem assistir, e foi bem na hora que viralizou, aqui, a gente tem que assistir isso aqui ó, Chaves do Racha Cuca, Racha Cuca na Vila, vou reassistir um aqui, e aí a gente vê o resto, vamos ver. oh, estilo, estilo, tudo bem crianças? tira o pin, eu prefiro morrer do que perder a vida, mas eu não fiz nada, que é isso, matou o Godiles, seu Madruga, o Racha Cuca está na Vila, nossa, ele matou o Nho, e agora, quem poderá me defender? eu? o Chapolin colorado! relaxa, Chaves, Chapolin chegou, relaxa! eu contava com a minha astúcia! calma, calma! quem é este? o famoso Racha Cuca, quer dizer que este é o famoso Racha Cuca? sim, é ele mesmo! ué? só não entendi, porque o Chaves escolheu, uma casa do seu Madruga! por causa de mim, seu idiota! nossa, salve-se quem puder! ô, Chapolin, você não ia ajudar não? não tem ninguém! olá, senhor barriga, como vai? que isso? o Rator Girafales! estou unindo com a nuvem de Tyrion! nossa, ele vai nos matar, Chapolin colorado! corre, seu barriga, corre, seu barriga! me tirem daqui! eu quero a minha mãe! palma, palma, não priemos cânico! eu me carrego do que não lhe façam nada! eu já volto, eu acho que tem gente na minha casa, com licença eu já volto, eu acho que tem gente na minha casa com licença preciso me esconder! não fiquei parado, Chapolin! faça alguma coisa! tive uma ideia! me fala, que ideia é essa, Chaves? a geladeira! vim curar lá até a porta! é assim, eu acho que eu não podia entrar! ótima ideia! gênio! olá, não estudou, mas sabe tudo, né, Chaves? peraí, seu Madruga digitando... preciso ativar as bombas! assim que ele passar perto, a bomba explode! quê? todos os meus movimentos são friamente calculados! tô com muito medo! porra, Chacoca mataram o seu Madruga! e eles não me pagaram o aluguel que me devem! não sei, pode ser... eu só me lembro que entrei na vila e... ai... ai... a minha cabeça dói! só quero que me pague! porra, Girafá já tomou três tiros! o senhor tá muito fraquinho! nem tanto! nossa! não pode ser! o que foi que aconteceu, seu Madruga? ou acha, Cucuca? está executando o professor de novo! peraí, peraí... o seu Madruga faz parte dos antónimos? eu não acredito, cara! o Girafá já tomou setenta e cinco tiros, mano! e é um trinta e oito com bala infinita, né? porra! por favor, Chacoca, faça alguma coisa! palma, palma! não priemos cânico! eu me carrego do que não lhe façam nada! nossa, não afundou o chão! se Madruga, encoberam o aluguel! eu não tenho nenhum centavo! nem adianta pedir! para de mentir! você comprou um computador em uma geladeira e não tem dinheiro pra me pagar o aluguel! não, é verdade! eu não comprei nada! ativou a bomba! nossa! o que foi isso? nossa! eu ative a bomba! quando eu dei um soco na mesa! vixe! agora que o Rasha Cucca mata a gente! é verdade! já pensou o Rasha Cucca entrar aqui? carregar a cabeça de todo mundo! calma, senhor barriga! eu tenho a solução! qual a solução, seu Madruga? a gente pode fugir pelo Tônio! qual Tônio você está falando? eu! desse Tônio eu estou falando! olha! esse Tônio, seu Madruga, o leva aonde? esse Tônio! sai na casa da Bruxa do 71! o que? não importa o Tônio! suspeito! 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 é você! satanás! olha o Jaiminho! bom dia! eu me chamo Jaiminho! desce chato! toma pau! depois é minha vez! nossa! o que foi? o Rasha Cucca! vai matar o Jaiminho! não! não! o Jaiminho não gente! o Jaiminho não! o que foi? o Rasha Cucca! vai matar o Jaiminho! o Jeiminho! é o Victor Bonilla! o Victor Bonilla? nossa! passa alguma coisa Chaporin? o Jaime é um Bonilla! precisa de ajuda! Palma! Palma! não! eu me carrego que não lhe façam nada! Caralho, olha isso Nossa, que lugar horrível, tô com muito medo Chavito do céu, olha onde você foi parar, Chavito Somente os covardes usam pistolas E o Chapolin Colorado usa sua astúcia Tio Bariga, desce até lá embaixo Fica com o Chaves, ele está sozinho Depois eu desço na sequência Ok, seu Madruga, eu vou descer lá embaixo Mas eu quero o dinheiro do aluguel ainda hoje Ou eu quebro a sua cara Que isso? Ué, tu na flor, ele não tá escutando o estilo, não? Boa noite, foge hoje da cadeia o maior vilão da história Racha Cuca e ele está foragido Fecha as portas de casa, senão ele pode entrar Até que se ganhei minha bola quadrada Vou brincar lá no outro pátio Tô louco pra chutar essa bola quadrada Bola quadrada do Kiko Papai! Vou descer lá embaixo O Chaves está sozinho Porque você demorou, seu barriga Mais um pouquinho e eu mijava nas costas Calma, Chaves Vamos esperar aqui Depois o seu Madruga desce Ele matou o Jaiminho É esse Torbonilha Por que você está correndo? Mas peraí, o Hector Bonilha também está fugindo E não avisa o Kiko que está indo na direção do Racha Cuca? A galera aqui é muito cada um por si E não ajuda os outros, não é? Vocês vão ficar com os olhos bem redondos Espere de outra vez Muito bom, Kiko Quanto se merece o prêmio? Ah, eu sei Vamos, Chaves Vamos para a casa da Bruxa do 71 Não sabemos onde fica a casa da Bruxa, senhor Barriga No caminho a gente descobre Vamos, Chaves Não perca tempo Qual dos dois lados fica a casa da Bruxa do 71? Será que fica para a esquerda? Ou será que fica para a direita? Senhor Barriga Se o senhor Madruga sabe Vamos esperar ele Que lugar mais esquisito? Ah, mais um Mais um, mais um Qual dos dois lados fica a casa da Bruxa do 71? Será que fica para a esquerda? Ou será que fica para a direita? Senhor Barriga Se o senhor Madruga sabe Vamos esperar ele Que lugar mais esquisito? Caralho, virou Resident Evil Chaves Vai ou até que é na poça de sangue? Está pingando sangue Vai ou haver o que aqui? Não, não vai não, Chaves Não vai não, Chaves Mas se for um bicho Do seu padrida O que eu faço? Para de bobagem, Chaves Outros não existem Eu estou com muito medo Vou tomar coragem Viver o que é aquilo Não, Chaves Não, Chaves Não, Chaves, não Chavito Senhor Barriga Me ajuda por favor Calma Oh Deus Que é aquela coisa Vem, Chaves É um bicho Senhor Barriga Estou falando de quem está atirando O que é? O que é aquela coisa horrível E o Rasha Kuka está atordoado com a bola quadrada, né? O Rasha Kuka foi sem querer querendo Eu só queria Fez da minha bola quadrada Por favor, Rasha Kuka Não atire em mim Eu sou criança Não contavam com minhas coisas Como? Vamos fugir daqui, Boninha O Rasha Kuka é muito perigoso Pô, como é que o Chirafari está vivo, hein? Chirafari Vamos para a sua casa É um túnel que podemos se esconder Do Rasha Kuka Sua bandelha é sem graça Ainda bem Que só leve um tiro na perna Não, peraí Tu não levou só um tiro na perna, não, Chirafari Você levou uns 37 tiros Desses 37, uns 20 foi na cara Pô, que tiro na perna, Chirafari? Pô, a gente viu tudo aqui, cara Tá querendo me enganar, pô? Olha, tem gente no chat chegando agora Mas a gente já assistiu tudo aqui Tá tentando me enganar Chiquinha, me leva no seu colo Tô bonito, machucado Ele estava de colete, será? Chiquinha, por favor Me leva no seu colo Você é muito irresponsável Você deveria nos avisar Que aqui embaixo tem monstros Tem criança com a gente? Eu penso que esse monstro Pela o Chaves E arranca o pedaço dele Me desculpa, senhor Barriga Aqui, esse túnel E é uma caçaida Abre na frente Virando à direita Tem uma porta É um esconderijo Fica lá com o Chaves Enquanto eu vou lá buscar o resto da galera Vamos, Chaves Não podemos ficar aqui? Vamos para o esconderijo Para quem não sabe Esse túnel Nos leva para o inferno Lá embaixo tem muitos animais que matam Inclusive a bruxa dos 70 Pois eu não tenho medo da bruxa dos 71 Isso é porque você não viu ela Possuída pelo demônio Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui Que bom que você chegou, Chapolin Você viu o Raja Puka Estava fora? Vou estourar a cara dele Ele me deu um monte de tiro Não vou deixar aqui Vou mais de 30 minutos A queima a roupa Vou acabar com a raça dele Agora ele vai conhecer E é o professor Girapalhos Vá lá Salve galera Meu nome é Eloy Eu sou o criador dessa animação do Chaves em 3D Estou vendo que o pessoal aí gosta muito Está todo mundo curtindo Sim Muitos inscritos aí Acompanham meu canal É nóis O pessoal aí manda muito comentário Dizendo que está gostando Para mim continuar Com certeza eu vou continuar E tem muita coisa boa para vir pessoal Eu vou trazer aí a maioria dos personagens do Chapolin Vou trazer o Alma Negra O Quase Nada Pessoal Não vai parar por aqui Continua aí Entendeu? Acompanhando Então através aí Desses compartilhamentos que vocês postam aí No Facebook No Kawai No TikTok Tem muito pessoal que está conhecendo o meu canal aí Através desses compartilhamentos aí E obrigado aí a todos Eu agradeço E quem não conhece o meu canal Conhecemos Está chegando agora O meu canal é Arte Produção A gente já assiste o Arte Produção Mais de um ano Muitos inscritos aí me perguntam Se é eu que trabalho sozinho Ou tem alguma equipe comigo Na verdade é eu que faço tudo sozinho Olha só Eu que faço animações Eu que faço aí o som de fundo Até aí o roteiro aí Então na verdade eu faço tudo sozinho É por isso aí que dá muito trabalho para fazer Às vezes aí demora semanas Para me postar Caralho Obrigado a todos aí Os meus inscritos aí Continua acompanhando aí Que tem muita coisa boa para vir galera Tamo junto E aí